Eu só tenho Não é justo Que o nosso último abraço É a tanta roupa Antes de ir embora Sem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Mas quem na cama muda O que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Sem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Mas quem na cama muda O que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Mas esse é o piseiro Com grave sucesso Com a mulherada Só tenho o último pedido pra você Faz amor comigo, bebê Só mais uma vez Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga Mas importa Mas esse eu só Me despedir Não é justo Que o nosso último Beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço Tenha tanta roupa Antes de ir embora Sem o último pedido Faz amor comigo 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 Antes de ir embora Sem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai quem na cama muda O que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Faz amor Faz amor Faz amor Eu vivo E vem Olhando na sua cara Não tem volta Nós temos o último pedido Dois